Muito bem, 8 horas e 6 minutos, de volta com o Folha Noir, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube e ainda no Instagram. Daqui a pouco esse programa vai editado para podcast, editada porque tira aquela primeira parte ali só com as manchetes, então vai com a entrevista para ficar mais compacto e você que não pôde acompanhar a entrevista toda, ou que não pôde ouvir o programa, acompanha lá no podcast, que é na verdade para facilitar aí para você a melhor hora do dia. Bom, meu caro Arnaldo Neto, hoje no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, estamos conversando com o ex-senador, ex-prefeito de Nova Iguaçu por dois mandatos, e ainda agora vereador no Rio de Janeiro, na capital Lindbergh Farias. Conversa conosco hoje, está numa torneia aqui, está numa agenda aqui por Campos e Norte do Estado, já avisou que hoje vai estar aí em São João da Barra, onde você está agora, o Arnaldo. E, portanto, tem uma série de compromissos. Ontem teve reunião lá no Sindipetro e NF, conforme previsto, e eu deixava uma pergunta aqui para você, Lindbergh, na verdade um cenário para você analisar e falar para os eleitores indecisos, ou os que estão contrários aí ao Lula, por exemplo, sobre o momento atual econômico do país, e também sobre essa questão de não repetir os erros do passado. Como é que está o comprometimento do Lula nessa questão, uma vez que vocês são extremamente ligados? É que você possa falar por ele, ou enfim, né, essa é a questão. Eu acho que essa pergunta é muito pertinente. Antes, eu queria só mandar um abraço aqui para a Diva, que eu, quando fui senador, sempre tive encontros com ela, ela sempre foi uma pessoa muito generosa, aquelas feijoadas no final do ano aqui que tinha, eu sempre estava presente, então eu queria mandar um abraço fraterno para a Diva. Deixa eu te falar, você sabe que eu estive com o Lula agora, quando ele veio no Rio de Janeiro, e teve determinado momento que ele falou, Lindbergh, eu andava com o Brizola nas ruas do Rio de Janeiro, e era aquela comoção na Baixada Fluminense quando o Brizola chegava. E ele dizendo que, então, olha, o Brizola tem uma popularidade incrível, ele foi candidato a governador depois, numa situação que não era uma situação boa, e acabou um pouco perdendo isso ali no final da vida. Ele sempre falando de forma muito gentil do Brizola, mas eu entendi aquilo, ele dizendo o seguinte, eu não quero ser presidente da República de novo, se a gente não puder fazer mais do que fez. Ou seja, ser um presidente da República para entrar, depois de um mandato que ele sai com 85% de popularidade, ele fazer um governo que não seja um governo bom. E é onde eu acho, Arnaldo, que o Lula está muito mais experimentado, aprendeu com a história, com o próprio sofrimento dele. E eu acho que ele está no melhor momento para ser presidente da República. Até porque há uma mudança no mundo nesse debate econômico. Você veja, a gente viveu 40 anos de uma ofensiva de políticas neoliberais, de ajuste fiscal, muito fortes no mundo todo. E agora a gente vê a principal nação capitalista do mundo, os Estados Unidos, apresenta um plano econômico, que não é um plano econômico qualquer, o plano famoso, o tal plano Biden. É um plano de investimentos, de Estado presente na economia, muito forte. Política de investimentos em mobilidade urbana, política de investimentos na área ambiental, política de investimentos na geração de empregos. E eu acho que isso abre um cenário novo e mais fácil para o Lula do que foi quando ele foi presidente em 2003. E o que o Lula quer fazer, ganhando a eleição presidencial, é colocar como foco geração de empregos. Geração de empregos, retomada econômica, com inclusão social. E aí, Arnaldo? A gente está querendo fazer algo parecido com o plano Biden. O Lula tem que entrar com um plano de investimentos muito fortes. Porque aqui no Brasil não adianta, num momento como esse, que a economia está lá embaixo, nesse pós-pandemia, não adianta, num momento como esse, a gente ir falar de ajuste fiscal. Porque, num momento como esse, a economia tem que se recuperar primeiro. Há um debate muito grande sobre a questão da dívida. Olha, a dívida cai quando a economia cresce. Inclusive, o Lula pegou o governo dele, o Fernando Henrique Cardoso, com a dívida de 57%. E conseguiu chegar lá no governo da Dilma a 34% do PIB. Houve uma queda. Mas houve uma queda por quê? Porque houve crescimento econômico. Então, eu acho que a gente tem que entrar, o Lula vai ter que entrar, um programa, uma política de investimentos preparadas, nas mais diversas áreas. Ontem, conversava com o reitor do Instituto Federal Fluminense, o professor Jefferson Manhãs, que é uma pessoa que eu sou um admirador, pela capacidade de gestão dele, pela capacidade... Era quando a gente vê o Jefferson falando, os olhos brilham do Instituto Federal, do que aconteceu. Nós tínhamos no Brasil 140 escolas técnicas. Nós pulamos dos governos do PT para 680 institutos federais. Mas dizia o professor Jefferson, nós só temos um bilhão de estudantes nessas escolas. Nós temos que aumentar para 2 mil IFES no Brasil. Nós temos que ter plano de mobilidade urbana. Isso eu acho que a gente fez pouco nos nossos governos. Se você for ver, a popularidade do Lula é muito forte nas cidades pequenas, no Nordeste, mas faltou discutir o problema de mobilidade urbana. As pessoas que vivem em Japeri, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, demoram 3, 4 horas de condução, nos trens sucateados. Então, eu acho que o Lula vai ter uma... Chega no momento em que ele vai ter instrumentos para fazer um programa e um governo que pode tirar o Brasil dessa crise. Pode tirar o Brasil dessa crise. Porque tem questões que são muito óbvias, Cláudio. Por que a indústria naval no Rio de Janeiro está falida? Porque acabaram com a política de conteúdo local. Isso aqui no Rio de Janeiro era muito emprego na indústria naval. Simplesmente porque houve a decisão do governo de dizer o seguinte, olha, os navios e as plataformas têm que ser feitos aqui. Vocês que são empresas de petróleo, não só a Petrobras, as multinacionais, vão ter que gerar empregos, vão ter que desenvolver a indústria aqui no Brasil. Eles acabaram com isso, Cláudio. E a destruição de empregos foi gigantesca aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro. Então, eu estou convencido que o Lula vai ter uma chance muito grande de fazer um governo melhor do que ele fez. Eu acho que falta o Bolsonaro. Tem uma certa ignorância no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não entende minimamente de economia. E, na verdade, quem guia o seu governo numa política que é desmonte, que é destruição de empregos, é o Paulo Guedes. Com prejuízo para setores empresariais. Então, eu acho, Cláudio, que esse é um ponto, do ponto de vista econômico. E aqui eu volto dizer, aqui tem erros nossos. Eu acho que a nomeação de Joaquim Levy ali no governo da Dilma foi um grande erro, foi um equívoco. O começo do governo do Lula com o Palocci também foi erro, foi equívoco. Nós vamos ter que construir um outro tipo de relação, porque o Lula vai ter que ter maioria no Congresso. Esse é um problema objetivo. Mas a gente vai ter que fazer diferente. A gente vai ter que fazer diferente. Não tem essa história dos partidos ali. A gente vai ter que construir uma governança diferente. Porque essa foi a causa de muitas das crises que a gente teve nesse país. E é por isso que a gente está apostando muito num governo em que tenha mobilização popular também, que tenha apoio. Lula vai ter que ter popularidade o tempo todo. Depois de ganhar uma eleição presidencial, eu acho que nós temos que discutir um processo constituinte no país. Então, aquela governança com aqueles partidos tem que mudar. Então, são muitas questões que a gente tem que corrigir. Aqui não tem problema em admitir erros. Não há problema em admitir erros. Eu acho que o Lula pensa o tempo todo nisso, no que fazer. Mas o que a gente quer é que esse país volte a crescer, gerar empregos para os trabalhadores, para os empresários. Porque a vida, Arnaldo, para os empresários também, em especial para os médios, pequenos empresários, está muito difícil. Está muito difícil. Porque qual foi o grande segredo do Lula? O grande segredo do Lula foi entender o seguinte. Quando você melhora a vida do mais pobre, você coloca a economia para funcionar. Quando você vai conversar com o comerciante, você lembra do período do Lula? Ele disse, lembra? Porque é um período que ele cresceu. Mas cresceu por quê? Porque as pessoas estavam com dinheiro. A economia brasileira é muito refém do consumo das famílias. E não tem jeito. Se a vida do povo está ruim, a vida econômica fica ruim. Então, eu diria que, do ponto de vista econômico, Cláudio, a situação para o Lula é melhor do que quando ele ganhou a primeira eleição. E até as commodities agora, também você está vendo o processo de valorização. Até isso pode ajudar. O Lula, nesse sentido, eu acho que vai pegar o país. E está tão ruim as coisas. Na verdade, está tão sem rumo esse Brasil. Que quando você colocar uma pessoa que tem experiência do Lula, que volta a dizer, Lula não é esse radical que tentaram construir a vida inteira. vai chamar todo mundo à mesa para conversar. Eu acho que a gente pode conseguir rapidamente pacificar o país e o país retomar um ciclo de crescimento econômico com geração de empresas. Aí eu acho que ele vai marcar a história com muita força. O Lula tem muito essa preocupação do papel dele na história. Arnaldo, você sabe, imagina, você foi presidente da República duas vezes, e aquela preocupação que eu falei, que é a do Lula, ele não quer entrar no novo mandato presidencial para fazer menos, para ter um governo mal avaliado, um governo fraco. Então ele está convencido que dá para fazer esse país crescer. rapaz, agora está ficando mais tarde, o movimento está começando a ficar maior por aqui. Aí é, enfim. Bom, vamos, a resposta anterior do Lidberg, cuidado com esse cachorro aí que está lá. com relação a essa resposta anterior, Lidberg, você citou a questão de uma, de um pensamento de mudar essa constituinte, você acha que há espaço na nossa democracia tão recente, a Constituição de 88, de mudar essa Constituição, é isso? Olha, eu acho que primeiro é eleição presidencial, mas eu acho que o Brasil virou uma bagunça institucional. isso aqui, houve uma desorganização institucional muito grande. Eu acho que a gente vai ter que reorganizar o papel do Estado brasileiro. Mas esse é um debate, isso aqui é uma posição minha. O Lula em nenhum momento falou de constituinte, mas a constituinte é um momento de refundação. A constituinte, uma nova Constituição, não é uma coisa que tem que ser imposta. Mas você pode chegar a um acordo no país que é necessário um novo processo constituinte. Eu acho que muita coisa vai ter que ser revista. Olha, nós entregamos o pré-sal para as grandes multinacionais do petróleo. Entregamos o pré-sal, entregamos ouro a preço de banana. Eu, por mim, estou falando aqui por Lindeberg, se eu puder ajudar. Eu quero que a Petrobras volte a ser o que que era. Nós tivemos a reestatização de setores que são estratégicos, estão entregando tudo. Eu acho que falar em reestatização de alguns setores vai ser importante. Eles deram autonomia do Banco Central, Arnaldo. Nisso aqui, a gente tem muita concordância. Nós, o PT, o Ciro Gomes, por outro lado. Autonomia do Banco Central. O cara nomeia um banqueiro, presidente do Banco Central. Aí o povo elege um presidente da República. O presidente da República é eleito pela maioria do povo brasileiro. E aí você não pode nomear o presidente do Banco Central? Porque o presidente do Banco Central não é pouca coisa, Arnaldo. O presidente do Banco Central conduz a política monetária de juros e a política cambial. Então, eu acho esse processo um absurdo. Eu acho que a gente tem que rever. Você tem essa emenda constitucional do teto dos gastos. Isso aqui, Arnaldo, se mantido, as universidades públicas vão fechar. Os institutos federais vão fechar. Eu quero dizer, inclusive ao Claudio, que eu tive ontem na UF também. E essa UF aqui em Campos é uma maravilha o que ela gera de oportunidades para essa região. Pensando, inclusive, num projeto de desenvolvimento econômico regional. Estive conversando com a diretora eleita, a Ana. Está com energia grande, uma garra grande. Eu vou hoje, eu vou na UEMF, eu vou conversar também com o reitor. Se mantido essa política do teto dos gastos aí, desse jeito, essas universidades vão estar paralisadas. a saúde vai piorar. Então, a gente tem que rever muita coisa, Arnaldo. Então, eu acho que um processo constituinte, processo constituinte é uma decisão, tem que ser uma decisão muito coletiva do país. Não é uma decisão de uma força política que impõe uma nova constituinte. Mas eu acho que isso vai ser necessário. Até por essa desorganização institucional. Hoje, hoje você tem juiz se metendo na política, militares se metendo na política. Eu acho que aquela PEC que tira os militares da participação dos governos, eu acho que é algo fundamental que a gente tem que ver. O Brasil virou uma bagunça institucional e a gente, de alguma forma, a gente tem que corrigir isso. A forma legal de corrigir é num processo constituinte, pactuado. Mas esse é um debate que nós vamos ter depois da eleição presidencial, se nós vamos à frente com a proposta dessa institucional. A PEC do Pazuello. Não, pode seguir, Arnaldo. Vamos puxar um gancho aqui para quem estão com a estadual. Repete aí, Arnaldo, que passou uma gaivota aí, próximo. Oi, Arnaldo. Tá legal aí, não, Arnaldo? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Acho que foi a... Essa aliança com o pessoal e com... Arnaldo? Vê se consegue me ouvir aí, Arnaldo, para refazer essa pergunta aí, porque embolou o meio de campo todo aí. Vê se volta aí... Por gentileza, refaça aí a sua pergunta, não deu para entender. Por favor. Desculpa aí o... Governo do Estado, Lindbergh, você já falou no bloco anterior que o Freixo é o candidato que o PT vai apoiar. Como que você está vendo a configuração do cenário no Rio de Janeiro e essa decisão do PT de não lançar candidato depois de duas candidaturas, pelo menos, recentes, que foi a sua em 2014 e a da Márcia na última eleição? Olha, a gente quer fazer... O centro nosso aqui é fazer uma aliança para ajudar o Lula. E aí, nesse momento, é a hora do PT também abrir mão do desejo de disputar todos os cargos. No Rio de Janeiro, eu acho que a candidatura do Marcelo Freixo está muito bem posicionada. O Freixo é vítima também, Cláudio Nogueira, de muita fake news. comentem muito sobre o Freixo. É tanta fake news. O Freixo é um cara que eu acho que está preparado para ser governador. É meu amigo e é uma pessoa que eu... Sabe quando você... Você tem confiança na construção dessa candidatura do Freixo? Eu acho que a candidatura do Freixo, junto com o Lula, é uma candidatura muito forte aqui no Rio de Janeiro. E nós estamos abertos, inclusive em outras vagas. Tem a vaga do Senado Federal. Nós estamos abertos à construção. porque a prioridade nossa aqui, eu te confesso, Arnaldo, é eleger o Lula. Então, você pode pensar, por exemplo, eu acho que essa eleição de senador é uma eleição que tem uma vaga que hoje ou vai ganhar alguém do lado do Lula ou alguém do lado do Bolsonaro. Eu acho que o Lula tem uma tendência maior a crescer aqui no Rio. O Rio não é o Brasil. No Rio, o Bolsonaro tem mais força. O Lula está na frente nas pesquisas. Mas é uma diferença de quatro a cinco pontos para o Bolsonaro aqui no Rio. Então, eu acho que nós, o PT, pudimos eleger um senador. Mas, para a gente, o mais importante não é a gente, é o Lula. Então, o candidato a governador vai ser o Freixo do PSB, mas a gente está aberto a negociar a vaga do Senado também. Vamos ter uma composição. Vamos ver o que vai acontecer. Eduardo Paes vai apoiar quem? Eduardo Paes toparia apoiar o Freixo e o Lula? Se topar, ele estava falando o nome de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Pode ser o nosso candidato a senador. Falou aqui nesse programa, inclusive, o prefeito. O Felipe é uma pessoa, o Felipe nós conhecemos de muito tempo, foi do movimento estudantil, é uma pessoa que está se destacando como presidente da OAB nacional. E, então, a gente, nós do PT, a gente quer que o Lula ganhe essa eleição. e todos nós, nós queremos montar uma bancada de deputados federais fortes. Você sabe, Arnaldo, eu fui candidato a senador numa eleição muito dura, a reeleição. Foi uma eleição que Bolsonaro, aqui no Rio de Janeiro, teve uma grande votação, ele puxou o vício, puxou dois senadores, puxou o filho dele. Eu estou me preparando, eu quero estar em Brasília junto com o Lula. Eu que vivi todo esse processo anterior do golpe, toda essa coisa desse processo anterior. Eu quero estar lá em Brasília, então eu devo ser candidato a deputado federal, a Benedita Federal, ou a Pá Federal. Nós estamos montando uma nominata porque a gente quer crescer no Congresso. Porque a gente não pode ficar refém que aquele Congresso Nacional não é fácil. Ali vai ter um problema para o Lula. E é por isso que a gente quer montar uma bancada forte na Câmara Federal. De forma que o Freixo, você tocou numa questão que é muito importante, é o nosso candidato a governador. Eu conversava com o Freixo, que está para marcar uma visita aqui em Campos, nesse próximo mês. Ele vai rodar aqui a região norte, depois vai para o noroeste, mas Campos é um lugar que o Freixo tem que vir logo, pela importância na região inteira, pela importância econômica, tem que participar desse teu programa aqui, Cláudio Nogueira. É um programa que eu sei que tem... Você sabe que o Rio de Janeiro tem problemas... São poucos programas como esse de vocês aqui que tem audiência, que tem força, que as pessoas escutam. Até os programas de rádio pelo estado afora foram muito esvaziados. Porque é um grande canal de comunicação, né, Cláudio? Então, o Freixo está para marcar uma vinda aqui. E eu, antes dele vir, eu quero falar com vocês já para a gente agendar uma entrevista dele aqui com vocês também. Perfeito. Essa questão do Freixo estava até alinhado para a entrevista dele, assim que ele viesse, mas a agenda teve que ser remarcada, né? Então, vamos ver lá na frente quando essa agenda concretizar. Mas, Nogueira, você tem alguma pergunta? Sobre essa questão dessa corrida aí ao Palácio lá da Guanabara, das Laranjeiras. O Witzel, a gente sabe a decepção que foi, e aí, ele entrou, como você disse agora há pouco aí, Lindbergh, naquela onda bolsonarista. Mas, acabou dando no que deu e, sobretudo, de sorte, o vice-governador assumiu e até o momento tem feito aí o seu papel até de forma para muitos surpreendentes, administrando esse Estado. Como é que você avalia essa administração do Cláudio Castro e aí, esse trabalho que ele tem feito aí justamente na recuperação da economia, que é uma crise particular do Estado do Rio de Janeiro e ele tem tido um desempenho razoavelmente bom? Eu acho que o Cláudio Castro vai ter um dilema nesse processo eleitoral, Arnaldo. Porque, se ele fica completamente aliado ou Bolsonaro, ele, na minha avaliação, vai perder essa eleição. Se ele descola um pouco, ele, eu acho que é um candidato forte, tá, Cláudio? até porque, você veja, houve a privatização da CEDAI. Eu fui contra a privatização e eu acho que o Rio de Janeiro, a gente vai falar muito disso no futuro. Porque fizeram uma modelagem na privatização, inclusive, sou contra a privatização de princípios, mas que a forma deles se privatizaram e colocaram muito dinheiro para a conta do Estado, e nós vamos ter um problema de tarifas seríssimos nesse Rio de Janeiro. Nós vamos ter crises no Rio de Janeiro, porque, eu falava da vida do povo, olha, privatizaram a light lá atrás, vai numa favela na cidade do Rio de Janeiro, tô falando porque eu tô como velhador lá, as pessoas me falam, o preço da energia elétrica. Então, eu acho que nós vamos ter um problema grave no futuro do preço da água, que é um bem essencial à vida. Então, veja bem, você quando privatiza a água, nós estamos criando um monopólio privado, não tem competição. Você tem um monopólio privado, os caras podem cobrar o que quiserem, então, quero deixar aqui a minha posição contra a privatização. Mas o fato é que colocou muito dinheiro no caixa do Estado. o governador do Estado vai ter 14 bilhões pra investir. Isso é muita coisa. Então, eu não menosprezo a força do governador Cláudio Castro. Eu acho que ele pode se viabilizar, acho que é um candidato muito forte. E acho que o problema vai depender da linha política dele. Se ele cola no Bolsonaro e o Freixo cola no Lula, eu acho que facilita o jogo pro Freixo. se o Cláudio Castro tem uma posição mais, dificulta mais o jogo pro Freixo. O Cláudio Castro é uma coisa nova, não é como o Witzel que já entrou muito marcado ali. Então, eu não acho, a gente conversa muito com o Freixo, nós temos um desafio pela frente, mas que vai ser um passeio, porque eu acho que vai ser uma eleição muito dura, porque o Cláudio Castro está no governo, vai ter recursos para fazer investimentos. Então, eu acho que ele vai ser um candado muito competitivo. A gente segue aqui. Nogueira, não sei se a gente está na hora, se a gente segue, se dá intervalo. Pode fazer um intervalo rápido para a gente já fechar, trazer para o local aqui. Mas pode... Tem intervalo então fora? Vamos lá. Rapidamente. São oito horas e trinta e dois minutos agora em campos, a gente faz uma pausa rápida então, meu caro Lindbergh Farias, Arnaldo Neto e aos ouvintes, uma breve pausa para a gente voltar aqui com o último bloco do Folha no Ar, primeira edição, ao vivo pela Folha FM e no oferecimento de laboratórios Plínio Bacelari, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.